2, a gente tem a granada 3, eita, pelga, eu tava mostrando, rapaz Eu tava mostrando, rapaz Opa, aqui o Pirokunt E esse é mais um vídeo da série de videojogos de PC E eu já tô tomando bala aqui Esse aqui que foi uma dica de um inscrito do canal VGames VGames, VGames Se eu não me engano Ele falou assim, meu cara, joga Rush Team Esse aqui é um game pra Cara, pro seu navegador, acredita? Eu tô aqui jogando no Chrome Lembrando que pra jogar ele, você tem que pelo menos instalar o plugin do Unity Que Unity, pra quem não sabe É onde o pessoal fez a maioria dos jogos do Slender e outros aí, né Então, o Unity, o que que é? É uma engine pra fazer jogos Você pode até fazer jogos pro engine Eita, pelga, matei um aqui, eu acho Matei E você pode fazer jogos A mesma, a mesma indica, você pode fazer jogos pra iPhone Jogos pra Android, etc, né E, por que não, jogos de... Eita, pelga, o cara me matou com o Sniper Jogos pra Chrome, velho Isso é pra Chrome não, né Pra navegador A gente pode jogar no Firefox, no Chrome No Internet Explorer, qualquer lugar aí Esse jogo que lembra O Counter Strike, né O clássico Counter Strike Então vamos lá mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó Um faquinha, né Dois, a gente tem a granada Três... Eita, pelga, eu tava mostrando, rapaz Eu tava mostrando, rapaz Três a pistola Três a pistola Quatro, a gente tem a metralhadora aqui E cinco, a gente vai ter Sniper, cara A gente já sai com todas as armas aqui E vamos ver Vai ter 200 tickets Esse aqui tá 142, 151 Meu time tá perdendo Vamos dar um pouquinho meu time aí Não tem ninguém aqui, velho Shift, corre Ai, mata, mata Mano, morri Lembrando que pra você entrar aqui Eu vou colocar o link na descrição pra você entrar, tá Você pode colocar a senha do seu... Não é inimigo esse cara aqui? Esse cara aqui é inimigo Vou atrás dele Vou atrás dele Correu, acho que eu vou morrer Vou tomar tiro nas costas Ah, eu vou tomar tiro Vou tomar tiro nas costas Não tô mentindo nas costas Vou colocar o link na descrição pra vocês jogarem, tá Acho que eu já falei isso Eu tô até perdido agora Tô perdido Filha da mãe Ah, eu tava falando do controle Aqui é amigo Morri Não sei se os controles estão iguais aqui Eu tava falando do site, mano Eu tô bem louco já Então, você vai entrar no site E vai colocar o seu login em cima Uma vez que você colocou Ele vai guardar todos os seus dados, né Quantas mortes você teve O seu personagem E etc Eles têm a página oficial Aí corre, corre Que os caras estão metendo bala na gente Ai, ai, ai Eu dei assist Não sei nem aonde, velho Vou ficar aqui só Esperando os caras saírem aqui Vou meter bala nesses vagabundos agora Olha lá, olha lá Ah, o cara me matou com a sniper A sniper Sniper, sniper Eu não sei nem o que eu tô falando Mas eu tô até tonto nesse jogo aqui já Esse jogo aqui tem vários mapas Vários modos de jogo, tá Eu tô jogando os servidores dos Estados Unidos Você pode escolher Europa 1, Europa 2 Ásia, Estados Unidos Ai, caraca, velho É Eu tô tentando explicar aqui Não dá pra falar e jogar mesmo tempo Tô muito ruim nesse negócio aqui Então, vamos junto aqui Vamos junto A gente vai Nossa, os caras se mataram aqui, velho Calma, gente Vamos de boa Caraca, mano Mas nem virei direito A minha já meteu bala em mim Tá bom Vamos fazer a tática do atirar de longe aqui só Ficar só na minha aqui Vamos lá Eu tinha tentado gravar uma vez aqui Porra, bicho E o som ficou todo zoado Ficou tudo zoado aqui Beleza, meteu meu bala O cara meteu bala Valeu não, né Porque eu tô ruim A mulher saiu na base aqui, bicho Os caras tão frenéticos aqui no negócio 180, 179 Cara, esse jogo achei bem legal, cara Muito legal Dá pra você ficar um bom tempo jogando aqui Esse negócio é meio viciante aqui Vamos lá Ah, filha da mãe Ah, meu cara pegou a granada Pra pegar a faquinha Filha da mãe Eu tô muito ruim nesse jogo aqui Não, aqui é amigo Aqui é amigo Tem nego aqui, ó Joga a granada Joga a granada Filha da mãe Deu uma assiste agora aqui Ah, desgraçada Vamos que vamos Vai chegar a 200 nesse negócio aí E os caras meio Tão picando fogo daqui mesmo, mano Não tem dó não Nossa, headshot É Eita que ficou segura Eu tinha feito isso na última vez Tinha que pelo menos dar um headshot Nesse negócio aqui, bicho Olha o negócio comendo O fogo é Beleza Deu uma assiste, não? Não, nem que eu tô com uma assiste, cara Ai, caraca, velho Nem por onde eu vou Nossa Eu fui andando pelo muro E não sei o que E não sei o que 197, vida Consegui me virar aqui no finalzinho A mulher tá pulando aqui Que nem uma louca Que miserável essa mulher Ai, é um monte de cara aqui Ai, a gente perdeu, cara Agora que eu achei que eu tava virando A gente perdeu o time aqui Bom Então isso aí, pessoal Esse é o Rush Team Que você pode jogar em qualquer navegador aí Chrome, Internet Explorer Firefox Desde que você instale o plugin Esse plugin que você vai te deixar jogar outros jogos em 3D aí no seu navegador Tá bom? Lembrando que esse jogo é de graça, pessoal Tá de graça, mano Você vai poder jogar horas e horas de jogo desse game aí de graça, tá? Competir com seus amigos Você pode criar uma sala pra você Pra fazer É... Só colocar seus amigos aqui, ó Como vocês podem ver Free for all Elimination O tanto de guardadores Você pode colocar o máximo O ping O tamanho do tempo Tá bom? Então se você gostou desse vídeo Deixa o seu joinha aí, cara No vídeo, tá bom? Se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo no canal Se inscreva É... Compartilha o vídeo aí pra você ajudar, tá? Ajuda... Ajuda... Ajudar a divulgar o canal Nossa, eu tô... Já tô bem louco, já, hein? Ai, ai Então ajuda a divulgar o canal aí, né? Ih, cara Não se esqueça, bicho Nossa, bicho Eu tô... Caramba Eu tô gaguejando mais que tudo hoje, viu, mano? É, já são quase uma da manhã Eu já tô muito louco, já É... Comente aí no vídeo Eu respondo todos os comentários, tá bom, pessoal? Comente aí, tá bom? Então eu vou no Nessa Espero que você tenha gostado Rush in Link na descrição do vídeo Eu vou no Nessa E... Falou! Ai, que som da desgraça Ai, caraca! Eu acho que sim, cara Eu acho que não tem mais nada pra fazer aqui Ai, eu vi ali! Caraca, velho! Se jogar não era... Não era pra se jogar Sustapelga! Eu tenho que continue Tá, tá, tá Vamos... Vamos... Engraçado Vamos subir que aqui não é lugar Caraca, velho! Tomei um sustinho agora Basico, hein? Basico, básico Eita, coringa, pelão! Vamos lá, rapaz do caralho! Memento, mais um 7 de 12 Caraca, tinha mais coisa aqui embaixo, hein? Meu cara já tá cansado Já tá fungando Já Vai, meu! Acelera aí! Escada! A escada era pra cá, não era?